Quarta-feira, 21 de junho, você vê imagens ao vivo da Avenida Beira Mar, Link Espírito Santo entrando no ar. Boa noite, faltam um minuto para as seis da noite, seis da tarde, estamos ao vivo com mais uma edição do Link Espírito Santo. No programa de hoje vamos falar de uma competência cada vez mais valorizada nas empresas e nos profissionais que desejam se tornar um líder respeitado. Vamos falar de empatia, você sabe o que é isso? Nossa convidada para tratar do assunto é a fundadora do projeto A Revolução da Empatia, Tati Fucamati. Ela veio à Vitória dar uma palestra sobre esse assunto e daqui a pouco conversa com a gente. Antes vamos a outros assuntos dessa edição. Ministério da Saúde recomenda vacina contra a febre amarela para quem visitar o Espírito Santo. Justiça mantém multas contra a Celor Metal por poluição do ar e do mar. E em Colatina, a polícia prende falsos fiscais do IEMA que ameaçavam multar produtores rurais. Estas e outras notícias a partir de agora. Depois da tentativa de caçar o mandato do presidente Michel Temer via Tribunal Superior Eleitoral, que acabou não ocorrendo, há uma nova ação em andamento. Dessa vez é um projeto de emenda à Constituição, criando um referendo para que a população decida se o presidente deve ou não continuar no mandato. A ideia já foi até aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Esse é o tema da nossa enquete de hoje. Olha a pergunta. Você gostaria de decidir diretamente se o presidente deve ou não terminar o mandato? Dê a sua opinião no portal rsim.com.br barra enquete e também escreva aqui para a gente para falar o que você acha dessa sugestão, desse referendo. E a sua opinião será lida aqui no programa pela Emanuela Teixeira do portal rsim. Boa noite, Emanuela. Boa noite, Torinho. Você pode participar do link Espírito Santo através das nossas redes sociais usando a hashtag link ES. Aí você vai lá, participa, manda o seu comentário, suas opiniões e também pelo nosso WhatsApp, pelo número 992525007. Muito bem, então estamos aí aguardando a sua opinião, o seu comentário e começamos agora com outras notícias desta quarta-feira. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo decide manter as multas aplicadas pela Prefeitura de Vitória contra a ArcelorMittal. Motivo? A poluição do ar e do mar. A empresa recebeu cinco autos de infração da Prefeitura de Vitória, motivados pela degradação, poluição e elevado impacto ambiental, provocado ao meio ambiente, como a emissão de pó preto, poeiras e gases no ar e no mar da capital. Juntas, as multas chegam a 35 milhões de reais. A ArcelorMittal Tubarão recorria da decisão em primeiro grau que dava continuidade ao processo. A empresa alegava que a Prefeitura de Vitória não poderia intervir no assunto, já que a companhia tem licença válida para operar, expedida pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente. Mas o relator do caso, o desembargador Marcos Assef, disse que é de competência comum a responsabilidade de proteger o meio ambiente. O provimento ao recurso da empresa foi negado pelo Tribunal de Justiça com a maioria dos votos, mantendo a decisão do juiz da primeira instância. Em nota, ArcelorMittal disse que vai aguardar a publicação da decisão para só então avaliar as providências que devem ser adotadas. A empresa disse ainda que está em execução um plano de investimentos para aprimorar os controles ambientais da empresa. No próximo bloco, vamos falar de empatia. Você sabe que essa característica pode te ajudar no trabalho? Agora são seis horas e três minutos e as nossas imagens ao vivo são da Praça do Papa em Vitória. Link Espírito Santo ligado em você. Estamos de volta com Link Espírito Santo pela Record News e Rede Sim. Um projeto de emenda à Constituição quer criar um referendo para que a população decida diretamente se o presidente Michel Temer deve ou não continuar no mandato, continuar à frente da presidência da República. A ideia já foi até aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Qual a sua opinião? Você gostaria de decidir diretamente se o presidente deve terminar o mandato dele? Diga sim ou não no nosso portal ursim.com.br barra enquete. Vários telespectadores já votaram e nós temos a primeira parcial aqui. Pois é, Torinho. Até agora, 80% dos internautas dizem que gostariam sim de poder decidir se o presidente deve ou não terminar o mandato. É, decidir isso. E o que será que as pessoas querem decidir, né? Pois é, a gente tem até a participação do Brás aqui de Novo Horizonte, que ele disse que com certeza a população deveria sim decidir e tirar de uma vez esse atual governo que infelizmente está mergulhado no mar de corrupção. E o Brás, o Novo Horizonte, a gente agradece. Ele é o nosso freguês já. Tá, todo dia que está participando com a gente. É participante. Obrigado aí. Um abraço aí para o Brás. De Novo Horizonte na Serra, né? Uma das competências mais desejadas pelas empresas e por profissionais que são líderes em suas áreas é o desenvolvimento de uma coisa chamada empatia. O assunto é parte do tema do Congresso Estadual da Associação de Recursos Humanos do Espírito Santo, que começou hoje e segue até amanhã aqui em Vitória. Uma das palestrantes do Congresso é a especialista em Neurociência e Psicologia Aplicada, a Tati Fucamati. Ela escolheu como tema de sua palestra a pergunta Por que a empatia é uma das principais competências do futuro? Tati, seja bem-vinda aqui ao Link Espírito Santo. Muito obrigada. Sete de São Paulo? Sete de São Paulo. Já conhecia Vitória, Espírito Santo? Conhecia. Vim aqui ano passado para alguns eventos e estou muito feliz de estar de volta agora. Que bom. Seja bem-vinda. Obrigada. Bem, antes de falarmos do futuro, por que a empatia é importante para o futuro, eu queria que você definisse de uma maneira bem próxima da gente o que é a empatia. A empatia é uma competência que nasce com todo ser humano e é a nossa capacidade, a nossa competência de conseguir se colocar no lugar do outro, entender o mundo pelo seu ponto de vista, então adotar a sua perspectiva e de certa forma compartilhar o seu sentimento. então entender o que o outro está pensando ou o que o outro está passando e de certa forma ser capaz de sentir isso junto e então conseguir dar uma resposta da forma mais adequada possível. Quer dizer, nasce com o ser humano, mas o ser humano se encarrega de ir apagando isso no dia a dia, não é verdade? É difícil as pessoas se colocarem no lugar do outro e geralmente elas pensam a sua questão, a sua opinião, o seu problema acaba vindo na frente, não é? Com certeza. Ela nasce com a gente, mas é essencial que a gente pratique isso ao longo de toda a vida. É igual aprender um novo idioma, você aprende inglês quando é criança, mas se você não exercitar isso ao longo da vida, você vai perdendo e vai desaprendendo. Então, com a empatia é a mesma coisa. Agora, se é uma característica natural de ser humano, você sempre esteve presente, por que isso tem sido tão falado atualmente quando a gente fala de trabalho, de empresa, de recursos humanos? Por que essa competência volta a ser tão valorizada? Eu acho que tem duas razões. Eu acho que a primeira é que antigamente a empatia naturalmente fazia mais parte da nossa vida. Então, a gente conversava mais olhando no outro, a gente vivia mais em comunidade. Hoje em dia, isso está mudando um pouco, então a gente conversa muito pelo celular ou pelo computador, a gente vive menos em comunidade, de certa forma, a gente mora mais sozinho, a gente tem mais a nossa própria vida. Então, a gente exercita a empatia de forma natural menos do que a gente exercitava antigamente. Além disso, eu acho que finalmente as empresas estão entendendo que esse aspecto humano, ele é essencial, tanto para as relações dentro da organização, quanto para as relações dessa organização com a sociedade em volta. Então, a empatia, agora ela está sendo realmente descoberta e considerada uma competência essencial, porque ela melhora as relações entre as pessoas e mais do que isso, porque ela torna as pessoas, os profissionais, mais inovadores, mais criativos. Quando você consegue olhar por um problema sobre vários pontos de vista, a chance de achar uma solução que realmente seja eficiente é muito maior. Legal. É aquela coisa de a pessoa senta para conversar, bater um papo e você ouve ouvindo a outra, né? E não doido para interromper e já colocar o seu ponto de vista, não é isso? A gente tem essa mania, né? Parece que toda vez que a gente senta para conversar com alguém, a gente senta ou para explicar o nosso ponto de vista para outra pessoa, ou para convencer a pessoa do nosso ponto de vista. Então, a gente está aqui conversando e na minha cabeça eu estou pensando como é que eu vou responder o que você está me dizendo para te convencer daquilo que eu acho certo. Eu já estou pensando na minha argumentação em vez de prestar atenção no que você está falando. Então, você estava explicando para a gente que isso tem uma utilidade prática no trabalho, né? Está relacionado à inovação, você falou, está relacionado ao relacionamento com os pares ou com os seus líderes, né? E como é que isso está mudando a história das empresas? Empresa que faz isso, empresa que não pratica essa competência. O que acontece? Eu acho que existem vários relatos do quanto as empresas que estão considerando a empatia, não só como uma competência importante, mas como uma estratégia da empresa, estão prosperando. Então, deixa eu te dar dois exemplos. Ótimo. Tem um caso clássico de uma grande multinacional de tecnologia, uma empresa gigantesca, e o CEO dessa empresa, ele é um dos grandes entusiastas da empatia, é um CEO entusiasta. E ele tem essa questão de como é que a gente olha para esse colaborador, esse cara que trabalha na empresa, de uma forma mais humana, quem é ele. Então, eles têm uma prática comum dentro da organização, que as metas pessoais de todas as pessoas daquela equipe ficam num borde. Então, não alcançar a meta comercial, significa que provavelmente aquela pessoa não vai alcançar aquela meta pessoal. E isso cria um senso de participação e de equipe muito forte, com o que faz que todo mundo queira, com o que todo mundo alcança as suas metas. Então, essa humanidade, quando você começa a enxergar a humanidade por trás de cada profissional, tem trazido resultados incríveis para organizações. E eu estou com um projeto, com uma organização, que também tem a ver com isso. Como é que a gente conecta pessoas que às vezes nem se conhecem, estão em escritórios diferentes. Eu tenho um projeto que chama Revolução na Empatia, que oferece workshops, palestras, experiências de empatia, tanto de forma aberta para o público em geral, quanto para as empresas. Trabalhando muito essa questão da integração das pessoas dentro da organização, mas também da empatia como ferramenta de inovação. Como é que a empatia ajuda a gente a olhar para o mercado, para os nossos clientes, para os nossos produtos e serviços, e criar soluções que sejam realmente inovadores e atendam o que as pessoas realmente precisam. Você falou que tinha dois exemplos. Um dessa grande multinacional... E o segundo é um projeto que eu estou trabalhando com um banco brasileiro, que tem pessoas que trabalham na mesma área, mas em escritórios diferentes, e que não se conhecem. E essa falta de conhecimento, de contato e, consequentemente, de empatia, faz com que cada um fique muito preocupado com o seu próprio projeto, com o seu próprio escritório e não com os resultados necessários para essa equipe como um todo, mesmo de gente que não está junto todo dia. Então, a gente está criando, na verdade, uma experiência de empatia para toda uma área, para que essas pessoas estejam muito mais conectadas e tenham muito mais produtividade, porque quando todo mundo está junto, os resultados, consequentemente, são muito melhores. Pois é. Aí você fala assim, a gente está criando uma experiência de empatia. Como é que você cria uma experiência de empatia num banco? Primeiro, você precisa tirar um pouco as pessoas daquela realidade do dia a dia. Fisicamente, por exemplo? Fisicamente. Tirar as pessoas de dentro da sala, botar as pessoas juntas? Tira as pessoas de dentro da sala e coloca as pessoas juntas. Nesse caso, a gente está falando de pessoas que estão em cidades diferentes. Então, põe todo mundo junto, vamos entender o que é empatia. Então, esse projeto é um workshop de empatia, seguido de um almoço de empatia. Então, a gente vai colocar... Almoço de empatia? Como é que é almoço de empatia? Então, historicamente, é o momento em que a gente está junto, a gente olha no olho e a gente conversa sobre o nosso dia. Quando as pessoas não se conhecem, você colocar duas pessoas para almoçarem juntas ou jantarem juntas e elas terem um cardápio de conversas, temas que normalmente não são conversados e que elas podem conversar naquele momento, de uma forma orientada, mas muito livre, para falar sobre si mesmo, sobre seus sonhos, sobre seus planos, medos. Isso cria muita conexão entre as pessoas. Então, o que a gente está criando, o que eu estou criando para esse cliente, é uma combinação de um workshop de empatia. Vamos falar do quanto a empatia faz sentido para a organização, traz inovação, traz novos resultados, mas também vamos aproximar essas pessoas de um jeito diferente. Aí você vai falar amanhã, no evento da BRH, sobre a empatia como uma ferramenta fundamental para o futuro. Mas é para o presente também, né? É para o presente. A gente está num mundo compartilhado, mundo conectado, e as pessoas precisam, de certa maneira, mudar um pouco a postura, né? Perceber que o que se espera hoje do funcionário, do servidor, é um comportamento um pouco diferenciado, um pouco com esse sentido aí, de estar próximo da equipe, entender quais são os problemas. É, é uma competência essencial. A GOSH, que foi essencial desde sempre, é essencial hoje, mas ela já tem sido tratada como uma das principais competências do futuro. Então, existem vários estudos internacionais que analisam quais são as competências do líder de 2020, quais são as competências do líder de 2050. E em todos esses estudos, a empatia, ou então as competências interpessoais, que têm muito a ver com empatia, elas estão sempre no top 10. Então, daqui para frente, ela vai ser exigida. Daqui para frente, o profissional vai, de certa forma, precisar ter isso como prática no dia a dia, vai precisar mostrar isso, desde o processo seletivo até o seu dia a dia na organização. Quer dizer, acabou-se a época, a era do eu mando, você obedece, sem discussão. Bom, acho que acabou. Tá certo. Espero que sim. E aí, isso a gente percebe também que é uma coisa que não só, é uma manifestação que não só, vamos dizer, tem o seu impacto no trabalho, mas tem um impacto muito positivo entre as pessoas num relacionamento humano, não é verdade? Sim, e eu acho que tem um impacto no mundo como um todo. Eu acho que desenvolver a empatia e criar uma sociedade mais empática, tem o poder de transformar as nossas relações pessoais, as nossas empresas, mas tem o poder de transformar o mundo como um todo. Se a gente olha para os grandes desafios do mundo hoje, para as guerras, para a violência, para a desigualdade social, a gente vai ver que a falta de empatia está na raiz de todos esses problemas. Então, exercitar a empatia, criar uma sociedade mais conectada, mais preocupada uns com os outros, pode ajudar a gente a resolver todos esses problemas. Que ótimo. Conversamos aqui com Tati Fucamati, neurocientista especializada em empatia. Obrigado por sua presença. Obrigada pelo convite. E boa sorte na sua palestra de amanhã. Muito obrigada. E atenção, o Ministério da Saúde recomenda que os visitantes que vierem ao Espírito Santo devem tomar a vacina contra a febre amarela. Esse assunto você vai ver a seguir no próximo bloco. Agora são 6 horas e 18 minutos e as imagens que vemos aí ao vivo são da Ponte de Cambori. Link Espírito Santo ligado em você. Já estamos de volta com o Link Espírito Santo. E a hora de dar o resultado da enquete de hoje. Um projeto de emenda à Constituição quer criar um referendo para que você decida sobre a permanência do presidente Temer à frente do governo. Você gostaria de tomar essa decisão diretamente no referendo? Você decidir? Vamos ver a resposta? Pois é, Torinho. 90% dos nossos internautas dizem que gostariam sim de poder decidir se o presidente deve ou não terminar o mandato. 90%. Então a população aí está bastante ansiosa por essa decisão. E a gente tem aqui a participação do Paulo Roberto de Cachoeiro de Itapemirim. Ele comenta que a população deveria sim ter o direito de tirar o presidente e também de todos os deputados e senadores envolvidos em qualquer esquema de corrupção. E a Danusa de Colatina comenta que deveria haver um referendo já para que o presidente Temer e todos os seus assessores e também outros políticos, tanto prefeito, vereadores envolvidos em corrupção também sejam afastados. Ok. Daqui a pouquinho, Emanuela volta com outras informações dessa quarta-feira. Quem vier para o Espírito Santo precisa se vacinar contra a febre amarela. É o que o Estado entrou para o mapa de regiões onde a proteção contra a doença é recomendada. Só esse ano, 85 pessoas morreram por causa da doença aqui no Estado. A partir de agora, quem vem para cá precisa ser imunizado contra a doença. Mas nem todos os passageiros que desembarcaram no aeroporto de Vitória sabiam desta recomendação. Eu não sabia, mas só que, tipo assim, eu me informei antes de eu sair, aí eu procurei o meu cartão de vacinação, então eu ainda estou dentro do período. Tenho oito anos que tomei. Eu fico sabendo agora através de vocês. Eu sou do Rio, já tinha tomado porque eu viajei para fora, mas não sabia dessa informação não. A recomendação do Ministério da Saúde é temporária, mas deve se tornar permanente ainda este ano, como explica a coordenadora do programa de imunização da Secretaria de Estado da Saúde. O Ministério da Saúde, em conjunto com o Estado do Espírito Santo, fará um plano de ação e o Estado passará a ser, então, uma área permanente de vacinação. Com a inclusão permanente do território capixaba no mapa de recomendação, a vacinação contra a febre amarela passa a fazer parte da rotina nas unidades de saúde. Toda criança que completar nove meses de vida, ela vai receber a vacina febre amarela de acordo com o calendário nacional de vacinação. E isso é muito importante para o Estado, porque se futuramente a gente vier a ter uma outra situação epidemiológica desfavorável, a gente já vai ter a população protegida. De acordo com a Secretaria de Saúde, mais de 3 milhões de pessoas já foram imunizadas contra a febre amarela somente este ano aqui no Espírito Santo. Isso significa que quase 85% da população já foi vacinada contra a doença. Segundo o último boletim, até o momento, o Espírito Santo notificou 795 casos suspeitos da doença. Desses, 284 foram confirmados para a febre amarela. 85 pessoas já morreram vítimas da doença aqui no Estado. E não é apenas com as pessoas que o governo está preocupado quando o assunto é febre amarela. O Ministério do Meio Ambiente emitiu um alerta de reforço da proteção de macacos em áreas onde há registro de febre amarela. O professor Sérgio Lucena, da Universidade Federal do Espírito Santo, coordena uma pesquisa sobre a doença em primatas. Nós tivemos no Brasil uma mortandade de primatas associada ao surto de febre amarela realmente dramática. Em todo o Brasil, nós já temos mais de 5.500 notificações de macacos mortos, possivelmente devido ao surto de febre amarela. Só no Estado do Espírito Santo tem mais de 1.300 já notificados. Então, o impacto que esses animais sofreram com essa doença, com essa virose, foi muito grande. Algumas espécies ameaçadas de extinção, então, se tornaram ainda mais raras do que era antes. Portanto, nós precisamos proteger esses animais e não agredi-los, até porque eles nos alertam quando a virose chega. Por exemplo, eu estive em algumas matas do interior do Espírito Santo, do leste de Minas Gerais. Existem muitas matas, principalmente as menores, onde o macaco barbado foi totalmente extirpado. O pesquisador chamou atenção para outro problema. Além da proteção desses animais, também é preciso adotar medidas para reflorestar e preservar o meio ambiente. Precisamos investir em aumentar o tamanho das matas, criar corredores ecológicos para que a espécie possa se restabelecer e, principalmente, criar novas áreas protegidas para proteger essas espécies da extinção. Vamos agora a outras informações dessa quarta-feira pelo portal rsim.com.br. Emanuela? Pois é, Torinho, ainda falando sobre febre amarela, né? Lá em Aracruz, a gente tem uma boa notícia, o Parque Aricanga foi reaberto hoje. A gente tem até imagens aí do Parque Aricanga. Foi reaberto hoje, depois de ficar oito meses fechado. Segundo a Prefeitura, ele ficou fechado por causa da febre amarela, do surto, né? E tem, inclusive, uma programação especial até domingo para comemorar essa volta, essa reabertura do parque, que é um lugar que tem trilhas para fazer trilhas, tem orquidário. Só não tivemos a imagem no ar, mas tivemos a informação, pelo menos. A informação lá no portal rsim tem todas as informações, a programação e tem as imagens também. E falando também em esportes, é um lugar para praticar esporte, uma professora, uma indiana que vive nos Estados Unidos, está chamando a atenção de médicos e educadores físicos em todo o mundo, porque aos 98 anos ela continua dando aulas de yoga. Ah, estamos vendo as imagens agora. Agora sim, né? Que coisa incrível, hein? Professora Tan Porchão. 100 anos? 98 anos, quase 100 anos, né? E tem a mesma habilidade e performance de muitos jovens. E através das postagens que ela faz no Instagram, uma dessas aí que a gente está separando e mostrando, ela tem inspirado muitos jovens a praticar yoga e acumula quase um milhão de seguidores no Instagram. Ela diz que o segredo para tanta vitalidade é encarar a vida com leveza e não comer carne vermelha todos os dias, além de, claro, praticar yoga todos os dias. Ele realmente é um exemplo, né? É um exemplo. Agora essa história de segredo, cada um tem o seu segredo. Cada um tem o seu, né? Sempre a imprensa vai entrevistar pessoas que estão numa idade mais avançada, né? Aí cada um fala uma coisa. Tem gente que fala, ah, o segredo é comer o que tem vontade. É viver bem, viver de uma forma. É tomar banho de mar. Cada um fala uma coisa. E ela, inclusive, chamou tanto a atenção que virou garota propaganda de uma marca de roupas esportivas nos Estados Unidos. Está fazendo sucesso. E está entrando no din-din. E está ganhando dinheiro, né? Que bom. É isso aí. Tá bom, Emanuela, obrigado. Obrigada, Terinho. Vamos agora para mais um intervalo, a seguir as notícias que foram destaque nesta quarta-feira por todas as regiões do Estado. Agora são 6 horas e 29 minutos e as imagens ao vivo são da Reta da Penha. Link Espírito Santo ligado em você. Link Espírito Santo de volta aqui pela Record News e Rede Sim. E vamos agora ao nosso passeio diário pelas regiões do Estado. E a gente começa com as notícias de Cachoeiro. Boa noite para você de todo o Estado, ligado aqui no Link Espírito Santo. Vamos falar de um projeto muito bacana que chega aqui em Cachoeiro de Itapemirim, uma das primeiras cidades do sul do Estado a receber o Cultura na Escola. O que vai falar desse projeto com a gente é a técnica da Superintendência Regional de Educação, a nossa querida Maria da Penha Dardengo. Tudo bem, Maria da Penha? Fala para a gente o que é esse projeto tão bacana que envolveu os alunos da rede estadual de ensino aqui no sul do Estado. Boa noite, Ramon. É um projeto da Secretaria de Educação, da Assessoria de Esporte e Cultura, que envolve a parte cultural, mas também a parte esportiva. E nós temos uma mostra onde nossos alunos apresentam músicas, dança e peças de teatro. Ok, uma interatividade muito bacana com a cultura, né? E durante dois dias os alunos se apresentaram ao Teatro Rubem Braga, né? O que foi possível vocês assistirem lá nessa mostra? Como você disse, teatro, música, dança, mas e a qualidade e as peças apresentadas? Nesses dois dias nós vamos assistir músicas de excelente qualidade, MPB, música internacional, os alunos têm liberdade de escolher que tipo de música que eles vão tocar, mas a gente percebe que esse avanço cultural vem acontecendo, porque o projeto já tem alguns anos que vem acontecendo, já é a quinta mostra de música, então a cada ano que passa eles vão se superando. Nós ouvimos de tudo, nós ouvimos rock, nós ouvimos MPB, nós ouvimos bossa nova, foi uma manhã muito bonita. Como é ver essa integração? Como é ver essa exposição? Como é ver esses talentos que vão surgindo através de um projeto tão bacana? Como é que vocês veem isso, o resultado disso, o balanço que você faz desses dias? O balanço que a gente faz é bem positivo, porque a gente percebe que todo esse envolvimento é um resgate daquilo que hoje em dia a nossa juventude tem tão poucas opções, muitas vezes voltadas só para a internet, 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 e ali você percebe a convivência no grupo social e a participação com o outro, não só com o aluno da sua escola, como de outra escola, e também com as demais pessoas que estão, o respeito ao outro, a convivência. Vale a pena então a gente dizer que os pais, os familiares devem levar para dentro de casa momentos também de cultura e arte, ouvir uma boa música, ler um bom livro, ir ao teatro, ir ao cinema, ter mais momentos culturais, isso é importante também para a formação do cidadão? É de suma importância para a formação do cidadão. Ok, tipo um cidadão mais crítico, mais criativo. Um cidadão mais crítico, mais pensante e mais consciente do seu papel na sociedade. Ok, bom, é um trabalho bacana da Secretaria de Educação do Estado junto aos nossos alunos, não é isso aí? Com certeza, é da Secretaria junto aos nossos alunos, aos diretores, aos professores e todos os profissionais envolvidos. Muito obrigado pela sua participação, eu conversei agora com a Maria da Penha Dardengo, que é técnica da Superintendência Regional de Educação aqui de Cachoeiro, e fica com a gente porque nós vamos ver uma matéria muito bacana gravada na Casa dos Braga, que foi recém-inaugurada agora há poucos dias. Eu e a cinegrafista Edith Vanina estivemos lá para conhecer um pouco da história dos irmãos Rubem Braga e Nilton Braga e ver de perto o acervo que a família levou para casa para reconstruir uma história, uma época que eles viveram aqui em Cachoeiro. A Casa dos Braga foi reinaugurada e abriga uma mostra que retrata a residência do Coronel Francisco Braga entre 1910 e 1950. Na virada do século XX, uma Cachoeiro de Itapemirim que já dava sinais de progresso. Logo, se tornaria uma das cidades mais importantes do Espírito Santo. Construída em 1910, a casa apresenta um estilo de chalé. Hoje, o imóvel tombado já abrigou a Biblioteca Municipal. É um memorial de uma época onde aqui viveu a família do Coronel Chico Braga, onde valores se perpetuaram por várias gerações. Essa casa é adquirida pela Prefeitura em 87 e se transforma numa biblioteca pública, o que agradou muito ao Rubem. Ela ficou um tempo necessitada de reparos, a gente tinha infiltrações, tinham danos na casa. Então, foi feito um convênio com o governo do Estado do Espírito Santo e essa casa recebeu, então, um restauro. A exposição recupera boa parte do acervo pessoal da família com utensílios na sala de jantar, quarto e detalhes do dia a dia de Newton Braga e Rubem Braga. Ana Graça Braga Abreu. Ela chegou a ser cachoeirense ausente no ano do centenário de Newton Braga. A dona Gracinha veio a falecer pouco tempo depois disso. E as meninas, as filhas, a filha Beatriz principalmente, relatava que, embora lúcida, ela tinha alguns momentos em que a memória fugia. E, nesses momentos, ela pedia para voltar para casa. Quem visitar a casa dos Braga, aqui em Cachoeiro de Itapemirim, vai encontrar uma prova de amor e desprendimento por Cachoeiro de Itapemirim. Veja só, por exemplo, as louças, prataria, móveis que estão aqui nessa casa. Essa cadeira de balanço, por exemplo, pertenceu ao coronel Francisco Braga, pai de Newton e Rubem Braga. Para provar, está aqui na foto, no momento que ele chegava em casa, no final do dia, e a filha Ieda lhe tirava as botas para ele aguardar sentado aqui a hora do jantar. Além dos móveis, livros e objetos de Rubem Braga e Newton Braga estão em exposição, mostrando o lado mais intimista dos cachoeirenses, que são referência na literatura mundial. A curadora da mostra, Beatriz Braga, de Abreu e Lima, reuniu também um acervo de arte, mostrando as amizades ilustres de Rubem Braga. Obras de Portinari, Caíme, Clóvis Graciano e Caribé, além de Di Cavalcante, de Janira, Borjalo e Garcia Rosa, dão um toque refinado à casa dos Braga. Quem não resgata as suas raízes, que não conhece as suas origens, não pode gostar do que é. E lembre-se que aqui, essa casa, é um lugar em que nós pretendemos estar recebendo as escolas, as novas gerações, então é preciso saber que já foi assim, que as famílias, toda a obra de Rubem, ela é muito centrada em tudo o que ele aprendeu nessa família. Vale a pena realmente visitar a nova casa dos Braga, aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Bom, aqui do sul do estado, vamos para Linhares, lá no norte do estado. Dois homens foram baleados durante a invasão a uma fazenda às margens da estrada de acesso à povoação no litoral de Linhares. Uma das vítimas foi atingida na cabeça e está internada em estado grave no Hospital Rio Doce. O outro homem de 70 anos ficou ferido no braço. A invasão aconteceu no início da noite desta terça-feira. Segundo testemunhas, três homens chegaram à fazenda já atirando. O gerente da propriedade revidou e atingiu um dos suspeitos. O restante do bando fugiu e ainda não foi preso. Uma arma de fogo foi apreendida. A polícia civil aqui de Linhares está investigando este caso. E a Biblioteca Pública Municipal de Linhares comemorou 50 anos de fundação. Uma cerimônia celebrou esse jubileu na Praça 22 de Agosto, um local histórico aqui do município, e contou com a presença de educadores, leitores, autoridades e personalidades que foram homenageadas. Uma noite de homenagens e depoimentos emocionados. Os 50 anos da Biblioteca Pública de Linhares Antônio Azevedo Lima foram celebrados ao som de muita música... e poesia. Perdido esse tempo, acho o presente, achando o presente, imortalizo o futuro. No futuro do tempo, alço as asas do voo, voltando, portanto, as asas do tempo. O governador Paulo Artung e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Erick Musso, participaram. Entre os homenageados da noite, o fotógrafo Luiz Marcelino, que mesmo com suas limitações físicas, por causa dos seus 88 anos, compareceu à cerimônia acompanhado de uma de suas filhas. Entre tantas pessoas que contribuíram para a história da Biblioteca, homenagens também para a professora, escritora e contadora de histórias, Josmaria Araújo, e para o diretor da tradicional escola estadual Emírdia Macedo Gomes, José Valmarquiori. Eu estou muito feliz com este momento, porque a gente dá um pouco de si, a cada momento, a cada segundo, e Linhares merece isso de nós, a nossa Linhares. Fiquei até surpreso pela homenagem, hoje continuo, gosto muito, me desenvolvo na escola, o projeto de leitura a nível da classe estudantil, sempre incentivando e despertar o gosto pela leitura pelos nossos alunos. Uma das mais antigas funcionárias da Biblioteca e também homenageada, Maria Simão Fernandes, representou os colegas. O apresentador do programa Sim para a Literatura, da TV Sim, Linhares, professor Pereira, recitou um poema na abertura da cerimônia, que teve ainda a apresentação do coral da Igreja Batista do bairro São José. Os primeiros 50 anos da Biblioteca Pública Municipal de Linhares também ficarão marcados na história, através de um selo comemorativo lançado pelos Correios durante o jubileu. A importância principal é que ele terá circulação nacional e divulgará o nome de Linhares, assim como o nome da própria biblioteca, em todo o Brasil, além de fazer parte da cultura, inclusive como peça filatélica para os colecionadores de selos. Com mais de 23 mil livros em seu acervo, a Biblioteca Pública de Linhares recebe quase 2 mil pessoas todo mês. São estudantes e amantes da leitura que frequentam o espaço, onde estão obras de escritores linhareses, brasileiros e internacionais. Primeiro, um momento histórico para a nossa cidade, um momento bonito, muita emoção nas falas, nas pessoas homenageadas. E eu, como secretário da pasta, juntamente com toda a nossa equipe, nós temos que agradecer muito por nós estarmos aqui presenciando esse momento, num momento que engrandece a nossa cidade, um momento onde nós resgatamos várias coisas e trazemos aqui para esse momento histórico de 50 anos da nossa biblioteca. Estamos fazendo história. O povo sem cultura, sem fazer referência à sua história, ele não vai existir por muito tempo. E queremos devagarinho resgatar a nossa história, as nossas conquistas, mostraram o quão importante é mantê-las e avançar. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Encerrada a cerimônia do lado de fora, lá dentro foi hora de apreciar um sarau literário, além de apresentações musicais e muita poesia. Um momento que ficará marcado na memória de muitos leitores. É muito importante para mim, porque aumenta o meu conhecimento e faz bem para a minha alma e para o meu coração. Pois é, a Biblioteca Pública de Linhares funciona diariamente, de segunda a sexta-feira, sempre até às 10 horas da noite. Além de consulta aos livros, o usuário também conta no local, com acesso gratuito à internet. De Linhares, nós vamos dar um pulo agora em Colatina, com as notícias do Noroeste do Estado. Três homens acusados de praticarem extorsão contra empresários e proprietários rurais aqui da região foram presos. Eles se passavam por fiscais do IEMA, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Informavam as vítimas que iriam aplicar multas gigantescas por supostas irregularidades, na empresa ou na propriedade, e depois pediam dinheiro para evitarem a aplicação dessa multa. Eles foram presos ontem em Colatina, após uma denúncia de uma das vítimas. Os três homens suspeitos de aplicarem golpes em empresários e proprietários rurais da região são Lorival Souza Lemos, Eliamar Vitoriano da Silva e Vinícius Pires Moraes. Eles foram detidos ontem à tarde no centro de Colatina e estavam usando roupas e esse veículo Paraty de cor cinza com o emblema do Poder Executivo. Segundo o boletim da Polícia Militar, eles visitavam proprietários rurais e empresários se passando por fiscais do IEMA, no intuito de aplicarem multas por supostas irregularidades. Daí era feita uma espécie de chantagem quando os suspeitos pediam propina para não aplicarem a multa. Os três foram presos após denúncia de um proprietário rural do município de São Gabriel da Palha. Enquanto deixou os falsos fiscais aguardando no centro de Colatina para a retirada de uma quantia de R$ 6 mil, a vítima fez contato com familiares e com a PM, que esteve no local conduzindo os três para a delegacia de polícia. Lorival Souza Lemos, Eliamar Vitoriano da Silva e Vinícius Pires Moraes serão indiciados pelo crime de extorsão e também pelo crime de forjar documento público com finalidade de causar prejuízos a terceiros. Outras vítimas também já procuraram a polícia para fazerem a denúncia de extorsão. A Polícia Civil informou que todos que foram vítimas desse golpe devem procurar uma delegacia. Vamos agora mudar de assunto e trazer uma boa notícia na área da educação, da pesquisa e da agricultura. O Laboratório de Solos do IFES Campos Itapina, localizado aqui em Colatina, alcançou a primeira colocação em um teste de qualidade realizado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, no Programa de Análise de Qualidade de Laboratórios de Fertilidade. Participaram desse teste 150 laboratórios de análise de solo de todo o país. Já há mais de 10 anos, o laboratório da instituição recebe sempre conceito A nessa pesquisa. Mais uma vez, o Laboratório de Solos do Campos IFES Itapina foi classificado como o melhor do país pela Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, responsável por ajudar o produtor rural a ter maiores ganhos com a sua produção. Esse programa é um programa de análise da qualidade de laboratórios de fertilidade de solos, onde a Embrapa envia para nós amostras de solos e essas amostras são analisadas em todos os laboratórios que participam no Brasil inteiro em relação aos nutrientes contidos neste solo, em relação a cálcio, fósforo, potássio, magnésio, pH, matéria orgânica, enfim. Alumínio, hidrogênio mais alumínio, que vai analisar a fertilidade do solo. Nós enviamos esses resultados para a Embrapa e a Embrapa verifica se esses resultados estão com precisão e exatidão. E nós, pela terceira vez, alcançamos o primeiro lugar neste programa. Isso é muito importante para a nossa instituição. A conquista trouxe ainda mais prestígio para a unidade e seus servidores. O IFES Campus Itapina, mais uma vez, desponta no Brasil inteiro como o primeiro lugar em qualidade desses resultados analíticos. Isso para nós, para a nossa região, significa que nós temos uma instituição com qualidade para atender os nossos alunos, as nossas pesquisas, a nossa instituição. Tem que ter muita dedicação, porque você conseguir qualidade. Isso tem que ser feito no dia a dia, né? A atenção dos técnicos, a atenção com as hidrarias utilizadas, as soluções que são feitas para análise desse solo, as calibrações das curvas, dos equipamentos, enfim. É um trabalho que tem que ser feito com muita dedicação. Na prática, as análises realizadas no laboratório são feitas para medir a quantidade de nutrientes do solo e saber o quanto de adubo é necessário em cada plantação. Quanto maior a precisão dos cálculos, maior é a produtividade e menor o prejuízo. Você pode fazer com que a planta produza o máximo que ela pode produzir. Se você joga a mais, primeiro que o adubo está caro. Então você vai estar desperdiçando dinheiro. Se você joga a menos, você também vai estar deixando de ganhar dinheiro. Por quê? Você pode fazer a planta produzir o máximo. Como você não nutriu ela de forma adequada, ela não vai produzir o que ela pode produzir. Desde 2006, o laboratório se mantém com o melhor conceito, o conceito A. E pela terceira vez, é considerado o melhor do país dentre os 150 laboratórios participantes do teste de todo o Brasil. E as análises feitas lá dentro são aplicadas aqui, nas plantações e no cultivo do próprio instituto. Essa lavoura aqui, por exemplo, ela foi toda manejada com alunos. Ela está passando por um processo de poda e os alunos acompanham cada processo de manejo dessa lavoura. Inclusive fazem cálculos de adubações na sala de aula realizados através dos resultados analíticos aqui do nosso laboratório. Quando a gente tem a cultura implantada e ela serve de base de ensino para os nossos alunos. Então, se a gente tiver uma lavoura bem nutrida, uma cultura com um nível de fertilidade adequado, ela representa exatamente o máximo do potencial produtivo dela. Sem isso, a gente não consegue obter um ganho de produtividade adequado e com isso não há lucro para os produtores. E nossos alunos precisam ver no campo a aplicação prática dos resultados analíticos de um laboratório de qualidade. E tem de tudo por aqui. Plantação de café, pimenta, banana e muitos outros cultivos. O café conilon, por exemplo, é vendido externamente. Mas o restante da produção daqui é utilizada no próprio campus, diariamente nas refeições dos alunos. Seu Onofre é aluno e estagiário no laboratório de solos. Aos 65 anos e depois de 40 anos trabalhando como técnico agrícola, ele decidiu retomar os estudos e cursar engenharia agronômica. Ele se orgulha em fazer parte desta conquista. Tenho aprendido muito e tenho visto que realmente há uma grande necessidade de fazer o enquadramento do conhecimento da parte científica, que é a análise da terra, para podermos aplicar corretamente no campo. E também futuramente, como profissionais, orientar melhor os produtores ou qualquer outra entidade. Atualmente, o laboratório só atende à demanda interna. Mas a sociedade também é beneficiada com os estudos realizados aqui. Hoje nós atendemos ao campus, porque a nossa demanda como IFES aumentou muito em termos de pesquisa, extensão, o próprio ensino. Os nossos alunos, eles utilizam o laboratório, eles aprendem, nós temos aqui estagiários. Então nós estamos atendendo atualmente a nossa instituição, o campus Itapina. A sociedade se beneficia primeiro que nós temos os nossos alunos aprendendo de forma correta como é feito esses procedimentos analíticos. E isso pode ser levado para a sociedade com os nossos projetos de extensão que nós temos aqui no campus. Com esses projetos de extensão também são coletadas amostras, por exemplo, de produtores, que fazem parte dos nossos projetos. E com isso a gente leva uma programação de adubação correta para eles. Parabéns então a todos os professores, servidores e estudantes do IFES, campus Itapina, por essa conquista. Essas são as notícias aqui de Colatina, vamos agora para o norte do estado para saber as informações que chegam lá de São Mateus. Em São Mateus, no norte do Espírito Santo, funcionários da empresa que administrava a penitenciária regional da cidade cobram providências para a liberação do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a que tem direito. Eles acionaram a imprensa na manhã desta quarta-feira, dia 21 de junho, para contar a situação em que alguns deles estão passando. A gente está lutando aí pelos direitos em relação ao Ministério do Trabalho, homologação, FGTS, seguro-desemprego. Tem colegas nossos já a ponto de ser despejados por falta de aluguel, tem gente passando necessidade. Vou deixar bem claro que nossa briga não é com a Reviver. A gente só pediu ajuda mesmo, porque toda semana a gente vai no Ministério e a gente obtém a mesma resposta. Semana que vem, semana que vem já vai para 90 dias. Até quando o Ministério vai empurrar com a barriga? Até quando eles vão enrolar a gente com a semana que vem? Essa semana que vem tem que acabar, entendeu? A gente precisa do dinheiro. A gente precisa resolver a vida da gente. Não teve nenhuma resposta concreta. Ela só diz que está na mão do Ministério e que o que ela pôde fazer, até agora ela fez. Mas, assim, são especulações, são ditos que um fala para o outro, mas a gerência mesmo não reuniu ninguém para poder estar explicando, para poder estar passando certinho o que está acontecendo. O contrato entre a Reviver, que administrava a cadeia de São Mateus e o Estado do Espírito Santo, se encerrou após um arrasto judicial e a Secretaria de Segurança Pública cancelaram o edital. Tem ex-funcionário com medo até de ser preso por conta das dívidas. Tenho que correr atrás, porque eu pago pensão. E, sim, já está atrasado e quero ver quem vai pagar. Se eu chegar a ser preso, quero ver se a Reviver vai lá me tirar. No Ministério do Trabalho e Emprego, na agência de São Mateus, a informação é de que o acerto nas contas está sendo realizado na capital, em Vitória, e que só após o envio dessas contas aqui para o município é que pode ser feita a homologação aqui na cidade. Perguntados sobre a esperança em retornar a atuar na penitenciária, eles são claros. Negativo, nenhuma. Pelo que está acontecendo aí, que a Seju já assumiu, já fez novas contratações. No escritório da empresa, em São Mateus, as funcionárias não têm autorização para falar. No telefone do escritório central, que fica em Salvador, na Bahia, não conseguimos contato. Enquanto isso, os agora desempregados estão com medo de não conseguirem pagar as contas. Quem é que vai cobrir esses rombos na conta? Porque no dia que o dinheiro entrar, a gente não vai ter dinheiro para mais nada. Vai ser só para pagar juros. Nada mais. Ontem mostramos protestos realizados em São Mateus. Placas foram colocadas e pinturas feitas nas ruas da cidade. O primeiro reparo já foi feito. A tampa do bueiro desta rua no centro já foi recolocada. Em Pinheiros, a polícia militar prendeu uma quadrilha acusada de furtar R$ 35 mil em dinheiro e R$ 17 mil em cheques da casa de um dono de um supermercado. Com um deles, a polícia encontrou um revólver calibre .38. Com o quinto suspeito, foi apreendido um tablete de maconha e vários sacolés utilizados para o embalo da droga. Ainda em Pinheiros, uma mulher de 19 anos foi presa acusada de tráfico de drogas. Com ela, foram apreendidas 31 buchas de maconha. Dois homens também foram conduzidos porque estavam comprando drogas com a traficante. Em Nova Venecia, um acidente na manhã desta quarta-feira, dia 21, envolveu duas carretas. Foi na rodovia que liga a cidade veneciana à Boa Esperança. O motorista de uma das carretas perdeu o controle ao tentar voltar para sua mão de direção após uma ultrapassagem. Um condutor foi encaminhado ao hospital sem ferimentos graves e o outro não se feriu e permaneceu no local até a chegada da polícia. Obrigado aí aos nossos colegas de todo o Estado. Com essas informações do Espírito Santo, o link vai ficando por aqui. O link desta quarta-feira. Uma ótima noite para você. Record News. Informação para você crescer. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto